Oi Wallace, a gente quer te desejar um feliz aniversário, tudo de melhor, que você possa continuar trabalhando e levando essa tua missão belíssima pra ajudar cada vez mais pessoas a cuidarem da sua saúde de forma integral, humana e completa. Muita confiança quântica pra você, é o que a gente deseja. E pra quem tá assistindo esse vídeo, esse é um vídeo secreto que a nossa equipe Saúde Quantum, uma parte da equipe gravou videozinhos hoje ainda pra desejar um feliz aniversário pra esse grande líder, professor, que nos ensina todos os dias nesse grande trabalho. Se você quiser, você também pode gravar o seu vídeo, grava no celular, com o que você tiver, com o webcam, com a câmera e posta no YouTube colocando as hashtags Parabéns Wallace e Confiança Quântica no final. No finalzinho do vídeo tem uma mensagenzinha lá pra você colocar o seu vídeo no YouTube, pra que ele também veja a sua mensagem que a gente publique e replique essas homenagens merecidas ao Wallace nas mídias sociais. Confiança Quântica Wallace e tudo de melhor. Wallace, feliz aniversário, muito bom, confiança quântica pra você. Wallace, parabéns, feliz aniversário e muita confiança quântica nessa jornada que é importante pra tanta gente que lhe cerca. Grande abraço. Bom dia, meu irmão. Feliz aniversário, que Deus lhe abençoe e que lhe traga tudo de bom que o universo pode lhe proporcionar. Um beijo grande, te amo. Olá, pessoal, tudo bom? A gente tá aqui hoje pra celebrar o aniversário de vida de uma pessoa especialíssima, né? Nosso professor, nosso amigo, nosso mestre, nosso companheiro, parceiro. Wallace, parabéns pela sua infinita possibilidade de alavancar a transformação de tanta gente e fazer com que a gente que convive contigo, que assiste teus vídeos, que ouve o que você fala, que vê o que você faz da vida, consegue chegar em lugares tão altos, em lugares tão distantes daquilo que antes a gente imaginava que chegaria. Parabéns, um beijo enorme. Fica com Deus. Oi, Wallace, querido. Feliz aniversário. Quero te dizer que eu, como esposa, como companheira de trabalho, te desejo muitas alegrias hoje e sempre. E que no dia a dia você possa fortalecer essa força, esse equilíbrio interior necessário, e essa paz e a sua saúde pra que a gente possa conduzir, pra que você possa conduzir esse trabalho que é muito especial de transformação, de mensagem pras pessoas, e que queria dizer também que eu estou aqui, do teu lado, nessa jornada, procurando fazer o meu melhor, pra que a gente possa espalhar toda essa energia, essa luz, essa força, não sei, da nossa família, dentro da nossa empresa, com as pessoas que trabalham com a gente, e com as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente possa cada vez mais contribuir, e principalmente conosco, né, porque estamos aqui também pra aprender, pra crescer, pra evoluir, que a gente possa cada vez mais se apropriar dessa luz, desse amor, dessa sabedoria. Te amo. Felicidades. Tudo de bom. Parabéns. Parabéns, Wallace. Te desejo tudo de mais perfeito nesse mundo. Muitas felicidades. Um grande abraço. Um dia muito especial. O dia do seu aniversário. Parabéns, Wallace. Um grande beijo. 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 Um